Música Ok, estamos aqui novamente com vocês com o programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada Silmara Rascalho Casadei, que vem falar conosco sobre a ação dialógica do Paulo Freire na educação. Esse é um programa que foi organizado e que é dirigido, Márcia, que mais? Produzido. Produzido, e realmente assumindo aqui a parceria, Márcia Batista da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Obrigada pela sua presença, Silmara. Então, sempre a gente tem uma curiosidade. Eu estou aqui na minha mão com seus livros sobre o Paulo Freire, um deles, Paulinho, o menino que escreveu uma nova história. E você teve o contato com o Paulo Freire, você tem essa ação. Enfim, por que a ação dialógica do Paulo Freire é tão importante para a educação? O que você pensa disso? Tá certo, tá certo. Bom, na verdade, eu não conheci o Paulo Freire, conheci os professores que trabalharam com ele aqui na PUC, por ocasião do mestrado e do doutorado, e fazendo mestrado com a doutora Mary Abramovics, surgiu essa oportunidade de nós escrevermos um livro sobre a vida dele, para crianças e jovens, porque ele é um nome tão destacado no mundo, né? São 90 cátedras sobre Paulo Freire nas universidades do mundo todo, 40 títulos de doutor honoris causa, foi professor de Harvard, e aqui no Brasil a gente sabe pouco da história de vida do Paulo Freire. E Paulo Freire foi alguém que dialogou desde sempre, ele conta que dialogava com seus pais, dialogava com seus vizinhos, quando ele perdeu o pai e passou muitas necessidades, e foi dialogando que ele chegou, fez direito e depois quis seguir para a educação, e seguindo pela educação, ele sempre pensou em relação às questões de alfabetização, ele se comovia profundamente quando ele chegava no campo e enxergava, vivia ou constatava famílias inteiras de analfabetos. Então, Paulo Freire começou a pensar como poderia alfabetizar as pessoas, principalmente os jovens e adultos, a partir do diálogo que ele teria com eles, né? Então, isso foi algo que chamou bastante a atenção, porque dialogar para o Paulo Freire não significa conversar para alguém, ou falar para alguém, mas é dialogar e é dialogar com alguém. E qual é a diferença? A diferença é que eu posso só falar e o outro vai me ouvir, ou eu posso falar e escutar, e aprender com você. Então, Paulo Freire nunca achava que as pessoas, mesmo as mais simples ou de condições economicamente desfavoráveis, elas não tinham o saber cultural delas. A gente poderia ampliar essa cultura, mas nós também sairíamos ampliados ao conhecer as histórias de vida de toda a população a que se destinava ao trabalho, né? E é muito bom a gente, nesta época, falar do Paulo Freire, porque o Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos. Então, é quase a cidade inteira de São Paulo. É, analfabeto é aquele que realmente não lê, não é? Em geral. Mas eu fiquei pensando um pouco, quando você fala em diálogo, e você trabalha numa escola, você trabalha com adolescentes e com crianças, e como é que você vê essa possibilidade de diálogo, efetivamente de diálogo na escola hoje em dia? É, o diálogo, ele envolve a fala, mas também a escuta, envolve a colaboração, a união, e você precisa também de posse de tudo aquilo que você recebe dos seus alunos enquanto professor, saber organizar isso e sintetizar isso dentro de um conjunto de possibilidades. Isso falando de sala de aula. Quer dizer, o professor nunca deixar de compreender que ali tem crianças e jovens e todos eles com suas histórias de vida, né? E com suas possibilidades de contribuição para o projeto de uma escola. Agora, é possível também nós fazermos o que a gente chama, onde trabalhamos de comitês. Então, nós temos uma escola de 9 mil alunos, pensando que alunos a partir do quinto ano podem ser representantes de turmas, então eles são eleitos democraticamente, e eles escutam quais são as necessidades das suas turmas, e levam para os seus diretores em reuniões mensais. Então, hoje, nós temos 155 jovens líderes de classe, e eles trazem ali ideias como eles podem ajudar e contribuir melhor para a escola, mas também para o bairro, para o entorno, para o país, para o mundo. Vocês trabalham também com a escola da comunidade, né? Sim, sim. Tem uma aproximação muito grande com projetos sociais, inclusive em Paraisópolis, etc. Então, eu acho que talvez ali também desencadeia um diálogo bastante profícuo, né? Sim. Bem diferente. Nós temos o projeto social, são 1.600 crianças e jovens envolvidos neste projeto. E lá também, obviamente, nós temos os representantes de turmas. E um projeto que já está em vias de elaboração a partir do próximo ano, é que cada série vai trazer uma questão da comunidade, que seja possível dentro, obviamente, respeitando a idade que eles estão inseridos, para que eles possam atuar e melhorar o entorno. E eles trazem muitas propostas. Uma delas, a gente teve a finalização, nós estamos no final do ano, e ao término do ano, todos os líderes prestam contas de tudo o que eles fizeram e o que eles imaginam para o próximo ano. Então, não é só o diálogo entre os colegas, o professor, o diretor da turma, mas toda a diretoria geral os ouve, né? E uma menina, ela trouxe que ela havia colocado frases em toda a escola e principalmente nos toaletes, porque ela sentiu que as colegas estavam com a estima baixa. Então, eles ouviram, e aí eles, você é linda, você é capaz, você dá conta. E eles fizeram também um outro projeto chamado Apenas Uma Carta, em que você tira o nome de um colega, isso todos os líderes de classe, você tira o nome de um colega, e ali você escreve as qualidades de modo anônimo, mas também algo que você pode melhorar. e essa Apenas Uma Carta, ela correu pelo colégio, está acontecendo, e através disso, dessa habilidade que a gente vai tentando desenvolver de empatia para com o outro, porque a escuta, ela tem as palavras, mas tem também aquilo que muitas vezes não é dito, é sentido. E isso também pode ser uma forma de diálogo. Você também escreveu um outro livro, junto com o Mário Sérgio Cortella, que eu acho que é, o que é uma pergunta, e você fala de uns líderes que trazem as informações. Partem de algumas questões na comunidade, como é isso? Porque você explora saber, perceber, né? Porque a pergunta... Exato, né? Esse projeto, acho que é assim, quando você vai passando por uma imersão, dentro da ação dialógica, isso passa a fazer parte de toda a tua vida. E você passa a dialogar com o mundo, com a família, com o trabalho, com seus professores. E o Mário Cortella foi meu professor. E com ele, eu tive a oportunidade de fazer esse diálogo, que é entre um menino e um filósofo, em que o menino é muito questionador dentro de uma escola, e o filósofo passeava por lá e começava a discutir, e ele perguntava sobre tudo. E acho que a maior pergunta que existe, que sintetiza essa obra, é como eu posso contribuir com o outro, né? E esse livro tem uma coisa muito curiosa, porque ele tem uma síntese dos principais filósofos que percorreram a humanidade. E esse livro, por incrível que pareça, ele foi mais vendido para professores brasileiros. Ele foi escrito para os jovens, mas a gente percebe que o nosso professor também tem um desejo de encontrar obras que trazem sínteses organizadas nesse sentido. E ele atendeu a isso, então professores da educação básica também compram muito esse livro que foi escrito com ele. Eu também tenho uma outra curiosidade. Nós estamos num momento, talvez político, de muito silêncio, ou de não diálogo, ou um diálogo quase todo que não é um diálogo. Na verdade, são afirmações ou situações mais irônicas, né? E como você vê isso dentro da escola? Os professores, como eles conseguem desenvolver o diálogo num momento onde esse diálogo está sendo, nesse momento, silenciado? Acho que o mundo todo passa por muitas polarizações, né? Não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Eu acho que o papel do professor, nesse momento, é dar voz ao seu aluno. Então, quais os sonhos que essas crianças têm? Quais as possibilidades que eles enxergam? E, principalmente, à luz de Paulo Freire, como nós podemos resolver este problema que está posto? Então, levantar as principais questões que envolvem o mundo infantil e o mundo juvenil, deixá-los trazer respostas acerca disso, acho que já é uma grande possibilidade dialógica para que eles atuem melhor no mundo, né? Então, eu não consigo enxergar que o nosso professor está silenciado. O professor, acho que não. Acho que os professores estão trabalhando de uma maneira geral. Eles estão dialogando com seus alunos, estão dialogando com seus professores. E há um novo desenho muito forte que está acontecendo, que é dialogar com os pais. Porque, muitas vezes, há um medo, principalmente nas escolas particulares, de você conversar com as famílias. Mas as famílias também têm algo a dizer. Também têm situações e posicionamentos. E, muitas vezes, essa polarização acontece em relação aos familiares. Então, da mesma forma que nós criamos os comitês, hoje, nós temos 295 líderes pais, que também se encontram mensalmente para trazer possibilidades no colégio, né? Programas de solidariedade, questões sobre disciplina, diálogos sobre bullying. E tudo isso exige um grande aprendizado de todos nós. Não é assim, você coloca todas as pessoas para conversar e ok. Tem um ir e vir. Desculpe, até teve uma vez que um aluno falou assim Ah, a gente fica com medo de falar com a diretora. E aí, eu respondi Mas, às vezes, a gente também tem medo de falar com vocês. Porque, às vezes, você abre o diálogo e não é para criar uma revolução, mas é para tentar melhorar e cada um fazer uma parte que compõe ao todo, né? E o aluno falou É mesmo? Eu falei, é. A gente vai se aproximando aos pouquinhos, com um bom jeito, né? Entre as pessoas. Eu fiquei curiosa um pouco como é que esse diálogo... Porque você está me dizendo que é uma escola que tem um grande número de alunos pagantes, vamos chamar assim, e um grande número razoável, ou um número razoável de alunos da comunidade. Projeto social, exato. E esse diálogo entre eles se dá também? Sim, a gente tem alguns pontos de aproximação, como, por exemplo, as atividades de cursos extras, e, principalmente agora, com o posicionamento de todos os líderes de classe, né? A gente sabe, a escola da comunidade, principalmente da Vila Andrade, ela está localizada num ponto que é violento. E dar voz, ouvir... Por exemplo, a gente tem um programa chamado Programa Biblioteca Pessoal, e a ideia é que os alunos vão adquirindo os livros e vão lendo para a escola toda. E na escola da comunidade, nós tínhamos que fazer a doação dos livros, porque eles não tinham como comprar um livro ao mês para montar a sua própria biblioteca. E, então, nós conseguimos as doações de livros e tal, fomos fazendo o trabalho, e quando os alunos chegaram, uma criança falou assim, olha, eu sou representante da turma, nós não temos estantes na nossa casa para guardar a biblioteca. E aí, a professora que ouviu, falou assim, olha, então vamos convocar as famílias e nós vamos tentar fazer algumas caixas de madeira e tal. Bom, chegaram à solução que eles iriam fazer caixas de papelão, e iriam embalar as caixas. E os pais iriam ajudar a decorar o que seria estante. Bom, a primeira surpresa que nós tivemos quando essas famílias vieram é que a maioria, em dia de semana, eram homens, não eram mulheres. Muitos pais desempregados, muitas mulheres trabalhando. Então, foi uma surpresa até para nós, que estamos dia a dia com a comunidade. Porque, em tese, é caro. Em tese, seria a mãe, né? É caro para aparecer, né? Em tese, seria a mãe que viria, né? Em tese, o sexo comum. E estavam os homens lá. O que acontece na escola dos pagantes, provavelmente. Também, olha, hoje em dia está bem diferente. Está equilibrado. E aí, eles fizeram a estante e uma professora... E aí, você vai ouvindo, como é esse diálogo, você vai ouvindo. E aí, uma professora falou assim, olha, como é que você vai chamar a sua biblioteca? Porque tem a biblioteca Mário de Andrade, Paulo Freire, Machado e assim... Ah, vai chamar a biblioteca da Gisele. E aí, a gente achou maravilhoso dar o nome da biblioteca para que fosse o nome das crianças. E aí, foi a biblioteca da Gisele, da Amanda, do João, né? E nesse dia, as crianças, então... Ela criou-se uma festa e as crianças iam levar a sua biblioteca para casa. No mesmo dia, no mesmo horário. E nós tivemos a oportunidade de entrar na comunidade para ver como seria a inauguração de cada biblioteca. Nós estamos falando de mil, pensando não mais nos pequenininhos, acima da turminha de 5, 6 anos, estamos falando de quase mil crianças inaugurando sua biblioteca na sua casa. E eu fui, entrei na Vila Andrade, a gente foi com a Kombi, sobe, desce e vai e tal. Chegamos e sobe uma escada, aquela casa de cimento. Quando nós chegamos lá, eu tive assim... Acho que tudo que eu falar, eu não disse. Porque a casa estava tão limpa, estava tão limpa, brilhando assim, que a mãe tinha preparado a casa porque a diretoria iria chegar. E a menina chegou com aquilo que parecia um baú de tesouro, a biblioteca da Amanda. Então, nós inauguramos mil bibliotecas. E a turminha do Eja tinha um saco, uma sacola, eles não quiseram fazer a estante, não eram crianças, fizeram uma sacola que eles deixavam para emprestar os livros. Então, quando a gente está falando em diálogo, nós estamos falando assim, como que você pode ajudar a melhorar aquele espaço onde ele está? Aquele espaço onde a criança está? E essas bibliotecas, é verdade, às vezes você tem questões, tem um aluno pagante que tem uma biblioteca maravilhosa na casa dele. Mas todo mundo ajudou, seja na doação de caixa, seja na doação de livros. Então, você vai fazendo encontros e aproximações, porque a gente, enquanto educador, você, o Paulo Freire fala um pouco disso, a escola não é o único lugar que vai mudar o mundo, ela é um dos lugares para se mudar o mundo. Mas precisa-se ter vontades, vontades de governo, vontades da saúde, vontades de todos. Do dono da escola? Do dono da escola, precisa ter vontades, no caso em fundações. Então, a gente precisa criar espaços dialógicos com intencionalidades verdadeiras para ajudar e melhorar o mundo. A comunidade, como a comunidade vê essa oportunidade? Porque, às vezes, as necessidades da comunidade estão em um outro lugar que a escola não pode prover. Salário, moradia. Exato, exato. Quanto a gente dá conta. Exatamente, são outras necessidades. Como você dialoga com essas necessidades da comunidade que não necessariamente pertencem à escola? Então, acho que tem, primeiro, em relação à escola. Quando a gente abre vagas, até tem um mito onde nós estamos, que teve um dia que abrimos as vagas, porque, primeiro, são sorteados publicamente, e foi aberto o número de vagas. E estava tendo um show da Madonna no estádio do São Paulo. E aí, todo mundo comenta isso, que tinha mais filas para que as pessoas pudessem se inscrever para ter o sorteio e ter uma escola de qualidade do que o ingresso que tinha sido aberto para o show da Madonna. Então, acho que isso já mostra que há, sim, uma nova consciência na comunidade para que as escolas que tenham conseguido fazer uma gestão eficiente dos seus recursos, a comunidade quer. Então, nós tivemos 40 vagas abertas, porque, como ninguém quase sai, você tem poucas à medida que você vai ano a ano. Então, nós abrimos 40 vagas, nós tivemos 2 mil inscritos. Foi um trabalho gigantesco para sortear 40. Então, a comunidade está, sim, querendo essa possibilidade. E o diálogo, dentro daquilo que a gente dá conta... Então, por exemplo, nós temos oficinas de artesanatos para as mães, fazemos bazar, campanhas de cesta básica. Então, dentro também dessa escuta de necessidades muito imediatas, como a possibilidade de fazer uma formação extra, que não é uma formação tão formal, da carteira registrada, mas que eles possam ter alguma possibilidade criativa, como a questão do artesanato, nós temos com mais de 50 mães envolvidas. E temos também algumas campanhas que são necessárias. Então, quando, por exemplo, pegou fogo numa parte de Paraisópolis, nós fizemos uma campanha que a gente chama de campanha relâmpago. Então, de acordo com uma necessidade muito imediata, nós podemos fazer uma campanha de higiene, uma campanha de alimentos, uma campanha de mochila, para que eles tenham uma mochila. E a escola oferece todo o material didático, didático formal, uniforme e lanches diariamente, porque, às vezes, alguns vêm com fome para o colégio. Quando a gente pensa em diálogo, você está dizendo que é ouvir o outro, e, eventualmente, a demanda do outro é quase insuportável de ouvir. Como é que é cuidado esse diálogo para que ele seja criativo? Porque é bem complexo. Exato. Então, por exemplo, no caso, falando da comunidade em geral, porque, às vezes, também, é muito mal entendido. A gente pensa muito na comunidade carente, mas a comunidade mais abastada, ela também está precisando conversar, dialogar, se aproximar, ter mais afeto. Então, a gente entende que, num primeiro momento, quando você abre esse espaço na escola, é quase que terapêutico, porque vem a queixa. Então, no primeiro momento, vem uma queixa, porque isso, porque meu filho, porque meu grupo, porque não me respeitaram. Então, vem uma queixa. E a gente foi aprendendo a lidar com essas camadas dialógicas. Então, a camada da queixa, depois a camada dos primeiros vínculos, que eu começo a olhar você e falo, nossa, mas como ela é bonita, a gente, afetivamente, já começa a ficar mais próximo. Então, são a camada do vínculo. E, finalmente, a camada colaborativa, que todo mundo começa a colocar a mão na massa e começa a trabalhar. A gente volta, nesse sentido, em Paulo Freire, porque ele fala muito da amorosidade. Se você, efetivamente, não tiver um amor que te aproxima do outro, a gente, talvez, não chegue. Paulo Freire conta, fala muito do ser mais, que é toda a minha história de vida. E eu estou aqui, nesse diálogo com vocês, e, com certeza, pelas perguntas, também vou fazendo algumas reflexões. E já sai um pouquinho diferente daqui, por tudo que a gente viveu. E saiu com esse ser mais. E o Paulo Freire diz que, quando a gente perde essa oportunidade de aprender com o outro, a gente pode ter um acidente humano dentro de nós, que é a desumanização. Esse é o principal e o pior acidente que nós podemos ter, que é nos desumanizarmos. Então, eu creio que dialogar é emancipar, porque a gente vai sendo mais, a partir da nossa história, e daquilo que a gente vive com o outro. Acho que Paulo Freire foi uma marca, uma marca muito grande. E esse trabalho deve ser uma marca muito grande para a comunidade, no sentido de estar promovendo estes diálogos. Como você pensa a formação de professores para o diálogo? Desculpe. Esse é o principal. Esse é o ponto. Porque a gente vai compondo esse todo. Não é tudo muito assim, vou fazer o diálogo. É pelo diálogo que as coisas vão se dando. Então, nós começamos com os pais. Depois, nós estamos conversando mais com os pais, porque identificamos, era o WhatsApp daqui, o WhatsApp de lá, muito mal entendido. Então, fizemos a representação dos pais. Fizemos dos alunos, mas tínhamos que fazer dos professores. Então, nós também, os professores se elegem, são 28 professores hoje no fórum, que acabamos de ter um encontro, em que eles também apresentaram suas propostas. mas uma discussão que está tendo muito forte hoje, dentro do programa de formação, é justamente os tempos de formação. Porque na universidade, você tem o tempo de aula, principalmente, e você tem alguns tempos de pesquisa. E a educação básica, isso não é previsto. Então, você tem o tempo de aula, e você passa muito tempo na escola, e você não tem um tempo em que você senta com o grupo para fazer pesquisa, para fazer formação. Em tese, nem na graduação, na faculdade, você tem no pós. Na pós, né? Essa é uma queixa constante dos alunos. Constante. Então, a discussão que hoje nós estamos tendo, é como que você faz essa formação coletiva, com 500, 600 professores envolvidos, e como que isso ocorre em termos de custo, em tudo. É uma discussão que envolve financeiro, boa vontade de trabalho, ação docente. Então, a formação do professor, de uma maneira geral, na minha opinião, ela precisa de mais tempo para isso. Nós precisamos entender que ser professor não é só dar a aula, mas precisa ter um tempo de formação efetiva e conjunta. Então, essa é uma discussão. E, em relação a diálogo, nós abrimos canais de diálogo. Então, mensalmente, os professores se reúnem comigo, diretamente, né? Eles estão distribuídos em quatro escolas, mas eles se reúnem justamente para trazer também as suas questões. E aí, por isso que eu digo muito da ação dialógica, porque existe, assim, um desejo de colaboração, o espírito dos encontros é o de colaborar, isso é conversado com todos os representantes. Há um desejo de unir mais, de trazer mais as pessoas para perto. E, obviamente, a gente vai precisar ter um tempo, enquanto gestor, para organizar tudo isso que chega e para sintetizar de uma maneira inteligente. Inteligente, que eu digo, é pelo estudo, não é inteligente ou é mais inteligente. Para que você possa unir tudo aquilo e aquilo virar um projeto, que as pessoas possam se olhar e falar, puxa, eu me vejo ali. Ali tem um pedaço de mim. Ali tem um pedaço das minhas representações. Essa ação dialógica tem muito a ver com o perfil do gestor, então. É, eu acho que, no caso da minha história de vida, tem uma grande influência da PUC, né? E tem a influência do Paulo Freire, e, obviamente, da professora Mary, professor Cortella, professor Ivani, que foi minha orientadora, Ivani Fazenda, no doutorado. Então, assim, todos vocês que são os professores acabam influenciando muito a nossa prática docente. Não tem como. Não tem. Bom, senhora, nós estamos chegando no final do nosso programa. Então, eu queria saber, nesse minuto final, quais são as mensagens que você quer passar para as pessoas? Dialoguem. Dialoguem com as pessoas. Amem as pessoas. Não deixem que a doença da desumanização te ataque. Não tenham medo de se aproximar e de tocar o outro. E de ouvir e de aprender. Porque, talvez, a gente possa achar um melhor destino para a humanidade pelo encontro. Obrigada pela sua presença, pelas suas sábias palavras. E até o nosso próximo encontro. Márcia, até o próximo encontro. Márcia, até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto